Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta segunda-feira. Grêmio empata com a América Mineiro fora de casa e perde uma posição no Campeonato Brasileiro. Inter perde quarta partida consecutiva no Beira-Rio e fica a três pontos da zona de rebaixamento. Colorado se despedem do ex-presidente José Asmus e de Vacaria, do time bicampeão nacional. Yannimar, que será a porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos. E o Grêmio empata com a América e perde uma posição no Campeonato Brasileiro. A partida terminou sem gols no Estádio Independência em Belo Horizonte pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete derrotas seguidas na competição, o América criou as melhores chances de gol no primeiro tempo, mas esbarrou no goleiro gremista Marcelo Groi. O Grêmio voltou melhor na segunda etapa e teve com Bolanhos a sua melhor chance. O equatoriano carimbou a trave de João Ricardo. Final do jogo, 0 a 0. O resultado não alterou a situação dos mineiros, que seguem a lanterna com nove pontos. Já o tricolor caiu para a quarta colocação com 31 pontos. E o Inter perde a quarta partida consecutiva no Beira-Rio e cai para 13º lugar na tabela. Com a derrota de 1 a 0 para o líder do Brasileiro, o Colorado chegou a nove jogos sem vitórias. Dois empates e sete derrotas. É a pior sequência de resultados do clube na história da competição. A última vitória foi de 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, quando o time assumiu a liderança. Na partida do domingo, mais de 33 mil colorados foram ao Beira-Rio na esperança de ver o time reagir. Mas quem se deu bem foi o visitante. Aos 41 do primeiro tempo, uma cobrança de lateral caiu nos pés de Romero, que rolou para Elias chutar no canto de Marcelo Lomba. O Corinthians lidera com 33 pontos. Já o Colorado caiu para 13º com 21 pontos, apenas 3 acima da zona de rebaixamento. Duas pessoas que fizeram parte da história do Inter faleceram. O ex-presidente José Asmus morreu hoje pela manhã. E no sábado, Vacaria deixou saudades nos colorados. Ex-jogador do Inter na década de 70, Vacaria morreu aos 67 anos por falência múltipla dos órgãos. No Inter, ao lado de craques como Valdomiro Carpejane, Caçapá, Falcão e Figueroa, Vacaria participou do time que conquistou o bicampeonato brasileiro em 76. E na manhã desta segunda-feira, foi confirmada a morte por infarto do ex-presidente do Inter, José Asmus, aos 88 anos. Asmus teve duas passagens como presidente colorado, entre 1980 e 81, e depois de 1990 a 1993. Asmus conquistou três edições do Gauchão e a Copa do Brasil em 1992. E pela Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas volta a campo amanhã para enfrentar o Havaí no Bento Freitas. E o time entra animado pela primeira vitória fora de casa. Na sexta-feira, bateu o CRB de virada por 2x1 em Maceió. E na Série C, vitória de Juventude por 4x0 sobre o Guaratinguetá. O time caxiense ocupa a quarta colocação no Grupo B. Já o Ipiranga perdeu por 1x0 para o Botafogo em Ribeirão Preto e está em sétimo lugar. Um clássico que movimentou o futebol do Estado no passado é revivido na Liga Internacional de Futebol Master na fronteira Livramento Rivera. Acompanhe na reportagem da Web TV Cidade 10. Mesmo estando fora do futebol profissional, sempre que se reencontram Grêmio Santanense e 14 de julho, revivem a rivalidade de um grande clássico. Jogadores que já disputaram o clássico profissionalmente se reencontram hoje na categoria Masters, como é o caso do lateral Borges, 59 anos. Bom, o Grecois, como bem sabe, já disputou uns quantos. Então hoje, para nós é um mesmo prazer estar jogando de novo um Grecois. E é um clássico de livramento, isso aí não tem. Nós temos um amigo fora de campo, mas dentro de campo já muda tudo. Independente da categoria, a rivalidade no clássico é a mesma, como comenta o Meia Volney. Realmente eu acho que é bons tempos, né? A gente fica, lembra os velhos tempos de Grêmio Santanense. Mas é lógico, com todo o respeito, a gente vai fazer um, entrar para dentro de campo e procurar fazer o melhor. Até porque nosso time almeja o título e o consciente de diferença que nós temos. É lógico, com todo o respeito, é o adversário. Esse clássico Grecois é válido pelo campeonato da Liga Independente de Futebol Masters, que reúne clubes de Livramento e Ribeira. O assunto agora é Olimpíada. A triatleta Iane Marques foi escolhida como porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos no Rio. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. A pentatleta será a porta-bandeira na abertura dos Jogos, que acontece na próxima sexta-feira. Nascida em Pernambuco, Iane é a única atleta da América Latina na história do pentátilo moderno, com uma medalha olímpica. Ela também tem duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e um título de Campeonato Mundial. O velejador Robert Scheid e o líbido do Serginho, da Seleção Masculina de Vôlei, eram os outros candidatos e foram superados na votação pela internet. Será a segunda vez na história que o Brasil terá uma porta-bandeira mulher. A primeira foi Sandra Pires, do vôlei de praia, nos Jogos de Sidney. E já que falamos de Annie Marques, hoje o triátilo é o destaque na série criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro sobre os esportes da Olimpíada. Olimpíada E se você quiser enviar sugestões, vídeo, algum recado pra gente, mande um e-mail para planodejogo.com.br. A gente já volta. Desde a semana passada, o clube esportivo Aimoré de São Leopoldo tem um novo técnico. É o Clayton dos Santos, ex-jogador do Inter, com quem a gente vai conversar aqui no programa. Tudo bem, Clayton? Tudo bem, uma boa tarde para todos. Clayton, tu assume como novo técnico que um clube que tem muita tradição, foi campeão gaúcho em 59. O Filipão já passou por lá, pelo Cristo Rei. Qual é o desafio? Fala um pouco, o que tu espera e qual é o desafio? Primeiro, agradecer ao Aimoré, como tu falou, um clube de tradição no Rio Grande do Sul. Agradecer ao presidente André Schuh pelo convite. Começamos a trabalhar semana passada, com um trabalho forte, já um pouco atrasado, né? Em relação aos demais que vão jogar a Copa Gaúcha. Mas estou muito feliz, muito contente, trabalhando bastante para que eu possa fazer um grande trabalho a nível do clube. Tu falou há pouco que já começou semana passada um treinamento, um treinamento um pouquinho atrasado. Fala um pouco como é que foi esse treinamento, já tem alguma avaliação da equipe, de jogadores, ou ainda está muito cedo? Qual o trabalho que tu vai ter? Assim, eu estou montando uma equipe a nível do Sul boa, jogadores mais experientes. Acho que o segundo semestre no Rio Grande do Sul é difícil para alguns jogadores, porque tem muitos jogadores empregados. A gente sabe que as condições dos clubes do interior não são tão boas, a nível de Inter, Grêmio, Caxias, Juventude. Então, consegui bastante jogadores aí que já rodaram até pela dupla Grenal, que é o caso do Diogo, irmão do Diego, o caso do Elton, que jogou no Grêmio há muito tempo, jogou no Santos. Jogadores conhecidos no Rio Grande do Sul, Faísca Volante, Jonas de Gaú, Léo Canu. Então, assim, é uma equipe que vem destrenada, mas uma equipe que está querendo muito. Tiago Machado, também conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que fez o gol-chogo no Passo Fundo. E foi uma semana muito proveitosa, uma semana que eu cheguei em casa todos os dias muito feliz pelo empenho, pela vontade de me ajudar e de se ajudar, que são os jogadores do elenco. Sim. E o que o Amoré vai disputar nesse segundo semestre? O time aí vai conseguir se preparar a tempo para os próximos jogos? Sim. O Amoré vai disputar com a Pinha Gaúcha, né? Que é os times que não jogam competições nacionais nesse segundo semestre. E já tem a estreia dia 13 de agosto, frente ao São José, né? Que vinha jogando a Série D, como eu falei, já está um pouco à frente, com a equipe montada, com o seu treinador China, que fez um excelente gol-chão. Mas é um desafio bom, um desafio gostoso. Acho que, né, acredito, estou muito confiante, esperançoso pelo nosso trabalho, que está sendo bem feito, né? Com muita humildade, pés no chão, montei uma comissão boa, uma comissão legal, com o professor Martinho, professor experiente na preparação física, um auxiliar que está começando agora, um jovem que gosta muito de futebol, que é o Leonardo Severiano, um diretor de futebol que eu mesmo estou levando, um cara que está fazendo faculdade de gestão, que é o Jefferson. Então, acho que tem tudo para dar certo. É a tua primeira vez como técnico, né? Tu jogaste no Internacional. Fala um pouco, como um ex-jogador do Internacional, o que que tu pode passar? Tu consegue te colocar no lugar daquela equipe? Como é que é esse desafio de sair de uma posição e estar noutra agora? Sim, eu me preparei muito, né? Minha vida toda foi futebol, né? Quando tu falou, eu joguei no Inter, joguei Flamengo, Botafogo, Santos. Grandes equipes, né? Num nível alto. E não acho que isso me credencia, né? Tanto que eu fiz dois cursos da CBF de treinadores, tô cursando a faculdade de educação física, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E tô tendo a humildade de saber que é um começo, saber que vou errar ainda muito, né? Mas sempre tentando fazer o melhor. Melhor para mim, melhor hoje para o Amoré. E como é que tá a expectativa da torcida com a tua chegada, né? É importante ter o calor e o apoio da torcida nesse momento? Muito legal, acho que a precipição tá muito boa, né? Fizemos o Amistoso aí no sábado, quarta-feira agora, às 15 horas, o Amistoso contra o Grêmio. Aproveito pra convidar aí, simpatizantes do Amoré, simpatizantes do Clayton aí, quarta-feira dentro do Cristo Rei, o Amistoso contra o Grêmio, transição, né? Que é o Grêmio que vai jogar com a Pinha também, então vai ser um teste legal já, já para preparar a equipe para a estreia. E como é que é, assim, a torcida do Amoré, estando tão próximos, né, da dupla Grenal? É legal, acho que é um grande Porto Alegre, em São Leopoldo, é muito próximo, a maioria dos jogadores são daqui de Porto Alegre também. E eu acho que a torcida, todo mundo fala, e eu sei que é uma torcida apaixonante, uma torcida apaixonada, né, que gosta de ir no estádio, gosta de participar. Até nos treinamentos a gente já vê essas pessoas indo, até a imprensa de lá perguntou se ia ser treinos abertos à torcida, eu falei que tranquilo, porque eu acho que é legal essa conexão aí da torcida com os jogadores, entender o tipo de trabalho, entender o que eu quero, até para a cobrança sair em cima do que eu estou treinando. Tá bom, então, Clayton, parabéns pelo seu novo desafio e, acima de tudo, uma boa sorte, né? Muito obrigado, é um prazer aí, vamos, Amoré, com força. Muito obrigada. A gente fica por aqui, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã, muito obrigada, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho